Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje eu vim trazer um vídeo bem bacana pra vocês em relação a cabelo que é o retucando a cor do meu cabelo. Se tem uma pergunta que eu sempre recebo é Dobruski, qual tinta você usa no seu cabelo? Gente, juro, eu acredito que eu recebo esse comentário todo dia de pessoas perguntando qual é a numeração de tinta que eu uso no meu cabelo. E hoje eu vim pintar, retocar meu cabelo com vocês, então eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, clica no gostei porque isso me ajuda muito e mostra pra mim que vocês gostam desse tipo de vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo. Também quero que vocês comentem aqui nos comentários qual é a tinta que vocês usam, qual é a numeração que vocês usam, que eu quero muito saber. E eu tô esperando vocês lá no Instagram porque eu sempre tô fazendo stories, lives, conversando com vocês por lá. E logo, logo tá chegando super novidades lá no Instagram, então bora me seguir por lá. Gente, seguinte, todos os produtos que eu utilizar nesse vídeo são lá da loja Segredo da Cor, que eu já falei pra vocês que é uma super parceira aqui do canal. E gente, seguinte, agora a Segredo da Cor não é uma loja mais especializada apenas em produtos de ruivas, e sim pra todos os tipos de cabelo. Loiro, castanho, acobreado, preto e crespo. A Segredo da Cor, ela também é especialista em cabelos e tratamento de fibra capilar. E ela traz os melhores produtos do mercado pra você cuidar do seu cabelo, com colorações e tonalizantes pra você manter o cabelo com brilho, reconstruir, hidratar, nutrir, fortalecer e ajudar no crescimento capilar. A Segredo da Cor, ela trabalha com muitas marcas famosas, e o nosso lema é Ser linda não tem mais segredo. Mas gente, é isso, vamos agora retocar o meu cabelo, que ele tava com uma raiz enorme, ele tava desbotado, então vamos lá retocar esse cabelo e depois eu volto falar com vocês. Então, gente, seguinte, estou agora aqui acabada, porque a gente vai pintar este cabelite. Normalmente se pinta o cabelo com o cabelo bem sujo, então faz uns 3 dias que eu não lavo meu cabelo, por isso que ele tá nessa situação aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês o antes, olha, minha raiz ela tá bem grande, porque da última vez que eu retoquei a minha raiz, a tinta não pegou direito, eu tava mostrando pra vocês lá nos stories. Ou seja, aqui tá o equivalente a mais ou menos duas raízes, já que a última tintura não pegou. E dessa vez eu vou testar uma tinta que eu nunca testei na minha vida, que é essa profissional Donna Color. Eu tava falando com a moça da Segredos da Cor e eu falei, olha, é o seguinte, eu quero uma tinta que ela deixa o meu cabelo bem laranjinha, cobreado, porém, tem que ter um detalhe bem importante, que eu tô dando muita importância pra isso ultimamente, que é, não pode testar em animais. E daí eles me recomendaram essa tinta aqui, olha, que é a Donna Color, ela não testa em animais, o número dela é 8.44 e a gente vai testar ela hoje. Ó, gente, é o seguinte, a Segredos da Cor, ela lançou a linha de colorações Profissional Donna Color, uma marca da Italian Color. E a Segredos da Cor me enviou esses produtinhos aqui pra gente testar juntas. Gente, é muito fofa, porque essa embalagem aqui, ela traz ali no seu interior frases de empoderamento. Sem contar que a caixinha dela é extremamente fofa, olha, ela tem uns desenhinhos super fofos. E sério, eu tava mencionando com vocês lá nos stories que normalmente tinta de cabelo, ela costuma ser bem fedidinha, né? Essa tinta, ela é bem cheirosa. A linha Donna Color, ela contém na sua composição óleo de semente de uva, e vitamina E. Ela é extremamente hidratante para o cabelo, trazendo consigo uma mega hidratação, brilho, e ela mantém a cor e a durabilidade por mais tempo. O bom também é que ela já vem com uma água oxigenada aqui dentro, ou seja, daí você não precisa comprar a parte, sabe? Ela vem com uma água oxigenada de 20, que é exatamente o número que eu uso. Pelo fato de eu ter o cabelo bem grosso, normalmente eu uso duas caixinhas, gente. Olha, é super fofa a embalagem dela. E daí, aqui, ela já vem com os produtinhos. O bacana da Segredos da Cor é que sempre quando você compra uma tintura, consigo, já vem aqui uma luvinha. E essas vitamininhas aqui, elas são ótimas para colocar na misturinha, para não danificar tanto o nosso cabelo. Então, gente, essa marca aqui, ela não testa em animais. E aqui são todas as cores que tem disponível para essa marca aqui. No meu caso, eu estou usando essa daqui. Então, gente, bora testar. Dar um jeito nesse cabelo aqui, porque ele está horroroso. Vamos retocar essa raiz. Vou misturar duas caixinhas, né? Aqui dentro, não use utensílios de metal. E daí, eu vou misturar tudo. Eu vou colocar um dos olhinhos também aqui dentro. E é isso aí, vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, já pintei o meu cabelo. E daí, agora eu vou ficar mais ou menos uns 40 minutos com a tinta no meu cabelo. Não vou mostrar para vocês, porque, gente, tão feio. Eu não fico... Eu acho que ninguém fica bonita, né? Com a tinta no cabelo. Mas, enfim. E daí, depois que eu pintar o cabelo, que der o tempo, eu vou lavar a tinta, né? Do cabelo com esse shampoo e com o condicionador Secamura Color Radiant Shine. Vou passar uma máscara aqui também da mesma linha. E, pessoal, vou usar todo esse kit, porque eles são ideais para pós-descoloração. Pois garantem e conservam muito mais o brilho, a sedosidade e a nutrição para os cabelos que foram recém-tingidos. Também lembrando, é claro, que esses produtos da Secamura não testam em animais. É isso, gente. Agora eu vou esperar dar o tempo da tinta. Vou lavar o meu cabelo com esses produtinhos aqui. Todos os produtos que eu estou usando nesse vídeo são vendidos lá na Segredo da Cor. E depois eu volto para mostrar para vocês o resultado. Gente, é isso. Olha, o resultado ficou assim. Ficou super lindo. Ficou incrível. Eu simplesmente adorei. Eu confesso que aqui na raiz, que foi onde eu deixei mais o produto, ele ficou um pouquinho mais forte, meio mais avermelhado, sabe? Porém, eu acredito que aquele tipo de tinta, que em duas, três lavagens, ele já começa a desbotar um pouquinho, e daí ele já puxa um pouquinho mais para o laranja cobrado, sabe? Mesmo assim, o resultado ficou assim. Eu simplesmente adorei o resultado. Meu cabelo está macio, meu cabelo está sedoso. Eu não senti que ele danificou o meu cabelo. Olha, ficou super brilhoso. Eu adorei o resultado. Lembrando para vocês que lá na loja tem o cupom de desconto, que eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês. Então, qualquer coisa, o link vai estar aqui na descrição do vídeo da Segredo da Cor para vocês irem conferir a loja. Mas, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Estou esperando vocês lá no Instagram, porque agora, com este novo cabelo, eu vou postar um monte de fotinhas lá para vocês. Vou ir postando fotinhas para vocês lá no Instagram, dizendo como que está sendo o desbotamento dela e tudo mais. Então, bora me acompanhar por lá. Mas, gente, é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um super beijo e até o próximo vídeo.